Presidentes de partidos aliados do governo federal se reuniram com os ministros do Supremo Tribunal Federal para discutirem uma maneira de o assunto voto impresso auditável ser definido pelo Congresso, evitando a judicialização do tema. Um dos caminhos defendidos no encontro foi o aumento do número de urnas eletrônicas que hoje passam por teste de integridade. Segundo o TSE, cerca de 100 urnas foram submetidas ao processo de verificação sobre a segurança do processo eleitoral. A ideia seria aumentar para mil. Vou pedir para vocês serem muito objetivos, um tweet para cada um. Constantino, você começa essa. Bom, eu estou achando bizarro a articulação do Supremo Tribunal Federal com congressistas de oposição. Dizem aí que o Alexandre de Moraes se reuniu num jantar para debater. Esse é um assunto do Congresso. É uma ingerência absurda e indevida do Judiciário e do Poder Supremo. É o Congresso que tem definir e eu, particularmente, sou totalmente a favor de uma urna com voto que possa ser impresso e, portanto, auditável. Não temos isso hoje e é um fator de desconfiança legítima da população. Você, Serrão. A PEC 135 tem que ser melhor do que ela está escrita hoje. Tem que haver a impressão do voto e a recontagem física de todos os votos que forem impressos. Aí, A com B bateu, não tem questionamento jurídico. Tem que ser igual e a eleição vai ser limpa se isso acontecer. Amanda Klein. A discussão correta é contagem. Contagem pública de votos. Enquanto a gente não discutir nesse sentido, STF e congressistas não estão do lado do povo. O povo quer contagem pública de votos. Difícil fazer isso sem uma possibilidade de auditar o voto.